A saúde está em destaque no BG Manhã. Minha gente, o transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias. Nesse sentido, aconteceu nesta terça-feira o cadastro do doador, olha que legal, cadastro do doador voluntário de medula óssea no centro de hemoterapia de Sergipe, o Hemose. Vamos acompanhar, isso é muito importante, é uma prestação de serviço preciosa. Acompanhando o reportagem do Léo, Leonardo Barreto. Léo, balança aí menino. Basta 4 ml de sangue para se tornar um possível doador de medula. A Mirtes foi ao Ferreira Costa nesta terça-feira e ficou sabendo da ação do Hemocentro de Sergipe. Não pensou duas vezes e se candidatou para ser uma doadora. Me sinto bem em ajudar as pessoas, principalmente, tem muita criança, né, precisando ter uma condição de vida melhor. Tem pessoas que eu também conheço que tiveram câncer e eu vejo o sofrimento, né, da família que sofre junto com a pessoa. O Hemose colocou um estande nessa loja de artigos domésticos, no Distrito Industrial de Aracaju. A proposta é aumentar o número de doadores de medula óssea, material que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de muita gente. O tratamento de pessoas com doenças oncológicas, vários tipos de leucemias, exemplo, aplasia medular, linfomas, são vários os tipos de doença que necessitam do transplante da medula óssea. De acordo com o Hemose, hoje em Sergipe, 32 pessoas aguardam um transplante de medula óssea. É por isso que essas ações são levadas a locais de grande circulação de pessoas. O Ferreira Costa foi um deles, mas podem ser shoppings, hotéis ou até sua empresa, caso você tenha interesse. Nós temos a coisa mais importante que é a nossa vida, né, então quando a gente se propõe a participar de uma ação, de uma grandiosidade dessa, né, que a gente vai contribuir, né, pra salvar a vida de outra pessoa, eu acho que é válido em todo sentido, né, e muita gente ainda falta ter um pouquinho desse conhecimento, né, quando a gente entra pra um cadastramento desse, né, e se predispõe a ser um doador de medula óssea. É esse ato de generosidade extraordinário. São 7h14, atenção, minha gente.